o salve rapaziada mega pós-formatação no vídeo de hoje eu trago para vocês uma solução muito boa para você não desfazer o seu sistema operacional por outro nós temos esse mega pós-instalação para você tá aí é de uma certa forma transformando esse índice original em um online se é que é um original aqui ó o processamento aqui ó a uso de cpu e consumo de processos aqui a gente vai fazer uma análise aqui para ver se vai mudar tá batendo aí processo aí 122 sessenta porcento dois por cento agora utilização diminuiu bastante né mas a gente não usou ainda os processos aqui pós-instalação que a gente vai usar agora eu vou estar executando como administrador o certo é extrair né a beleza é não executar mais informações você vê que ele é original mesmo windows né é bom ver aqui ele fica aqui é o a versão em ver e esse que versão essa até eu fiquei com os um inv e me ver 21h2 tá tá certo ela é 10 pro vai extrair vai pedir uma senha senha RH maiúsculo RH RH certo RH maiúsculo o mastigadinho para vocês tá rapaziada mega pós vamos acessar a pasta aqui ó para nós vamos aqui ó tiver o plano de eu acho que esse aqui é o plano de energia se não tiver enganado vou executar como administrador como administrador tá rapaziada para dar certo vamos executar como administrador e a tá isso aqui para liberar licença perfeito liberou-se a licença adquirida aí tá agora vamos criar plano de energia para acelerar o processo aqui ó e é RH cliente ou energia plans e para aumentar aumentar o desempenho através da energia né tudo perto do plano de energia vamos clicar aqui uma vez só feito isso vai aparecer esse plano de energia não está no recomendável vou colocar aqui create um power game eu tenho create um performance 2.0 escolhe aí o que você achar melhor e agora nós vamos começar o final mas antes você pode ler isso aqui ó sobre e aqui tem ó olá bem-vindo você fez uma ótima escolha em usar sistema otimizado pela regra creation é a cliente ou empresa de criação de softwares e otimização e muito mais responsáveis é o canal rede global ganhar e tudo beleza aí tá aqui toda a orientação que você precisa ler é isso que eu tô dando a dica aí para vocês que não gosta de ler e vamos executar após instalação e executar uma aqui vai demorar viu isso aqui é o pós formatação né instalação formatação certo a gente vai esperar aqui tá certo e aqui negócio aqui da licença né galera que aparecer essa pasta aqui aqui no eu tinha clicado ali a gente vem aqui executa essa licença aqui tá bem tá certo e aqui ó é a licença ativa permanente ou 182 dias tá a digital permanente o perto tá certo e aí se não der certo você digita dois que é de 180 dias tá e às vezes é às vezes não a de 180 dias é permanente né alguma falha que deu mas eu clico aqui em dois ó e clicar em dois da ok tá aí e ele já vai e já vai fazer o procedimento e tá certo e já começou ó observa que apareceu esse navegador aqui ó o breve é o pós-formatação já tá agindo tá e é isso galera vamos aguardar o término aqui ó o negócio de print aqui também instalou legal legal muito legal negócio aqui é o light shot você consegue tá tá usando aí com não print né vou dar um print essas coisas assim entendeu é legal 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 e ela de shot instalado tá certo e aí vai aparecer essa essa vai aparecer aqui ó tá vendo lá de shot aqui ó tá vendo vai aparecer essa mensagem aqui que vocês acabaram de ver ó isso aqui é para modificar os ícones do Windows tá vai clicar em aceito em inglês espanhol vou botar em inglês mesmo que é mais fácil dá um next ao pet ao files aí você clicar next e você daí clica em cima aí vai começar o processo procedimento e aí a gente vai aguardar aqui e pronto família já foi finalizado o procedimento aqui galera e aí nós vamos fechar e vou dar só mais uma verificada pronto aí já foi instalado tudo aí que foi necessário né e já vejo uma diferença aqui nos ícones olha só né já vejo a diferença aqui também nos ícones tá na minha área de trabalho também olha só como está totalmente mudado nossos ícones então vou tá reiniciando aqui para obter mais resultado né não tá já reiniciando fechou aí a gente vê já o resultado na íntegra como é que vai ficar os processos né bom rapaziada agora vamos ver o resultado do mega pois analisando agora os processos né em desempenho e observa aí contra fatos no argumento observa o antes e depois aí dos processos tá certo olha só a diferença diferença né bom rapaziada vamos ver agora para estar adquirindo a licença né então quando você clica aqui vai aparecer essa pasta e nela você vai executar como administrador e feito isso você vai escolher um desses número que vai ler tá e aqui tem como você verificar também se ele já está ativado seu digital número 3 ele vai estar verificando verificando se ele está ativado tá e já está liberado no caso né e não diz nada né então vou apertar qualquer treca tecla para voltar tá e vou só tá digitando uma tecla com um ou dois aí vai falar aqui ó para liberar indus tá office ou geral né então tá clicando número 3 que tá aparecendo que é geral né tá certo é o instalação de renovação automática e aí você vai estar clicando aqui e aí ele vai iniciar né o procedimento ó ó não tem office né não detectou office e já liberou a licença o profissional tá vendo o rapaziada se vocês gostaram desse vídeo e deixa seu like se você conhece alguém que tá precisando compartilha tá tá aqui ó produto liberado com sucesso o o o o o o o o o